Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, mas conheço a Comobox. E vamos ao vídeo de hoje. Antes de mais nada, desculpa essa cara de gripe que o frio finalmente chegou aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sou uma pessoa alérgica, então tô toda hora gripada, espirrando, com a cara inchada, enfim. Bom, quem acompanhou aí os últimos vídeos viu que eu recebi dois produtos da Dionessi na Glambox, que eu tava doida pra testar. Na real, eu tava esperando pelo primer, né, mas não chegou. Talvez um dia ainda chegue. Ele chegando, eu testo com vocês lá no Instagram. Então já aproveita e me segue no Instagram. Todas as minhas redes agora são Carolbox. Mas eu não queria esperar pra testar a base e o bronzer da Dionessi, que são da linha N.V., não sei se fala assim, BDN. São esses dois produtinhos aqui. E eu tava super animada pra testar, pra conhecer. Eu já tinha ouvido falar bastante. E pra quem não sabe, são produtos em spray pra gente passar no rosto. Então eu tava muito curiosa pra ver como é que vai ser essa tecnologia. Enfim, vamos saber melhor sobre o produto. Eles me mandaram um folhetinho aqui explicando tudo. Eu vou dar uma lida pra vocês. Efeito airbrush profissional em segundos. Linha N.V. Inclui primer, base e bronzeador, que lhe darão invejável efeito airbrush profissional. A fórmula leve... É leve. Disfarça as imperfeições da pele, possui longa duração. E entrega uma rápida cobertura HD, perfeita para foto. Trata da sua pele com APT200, tecnologia avançada de polipeptídeos, exclusiva da Dionessi, que rejuvenesce a pele, proporcionando uma nutrição e luminosidade. Bom, vamos ver se é tudo isso aí mesmo. E aqui diz as orientações de uso. O primeiro passo é o primer. Acho que todos os produtos são assim, né? Você agita durante 5 segundos e segura o frasco a 20 centímetros de distância. E borrifa no rosto, em zigue-zague. E aguarde secar. Eles também indicam a base como corretivo, para corrigir imperfeições. E assim eles falam para espirrar no dorso da mão e depois aplicar com esponjinha, pincel, até mesmo o dedinho e fazer. Muitas pessoas me falaram que... Eu falei que eu estava meio preocupada por conta do cabelo, de sujar e tal. Queria ver como é que seria isso. E muitas pessoas me falaram que você pode espirrar na mão e pegar esponjinha e passar. E eu sei disso, gente. Mas o propósito do produto é outro. É você espirrar assim. Então também tem esse propósito de ser uma coisa de fácil aplicação. Tem até no vídeo que eu entrei lá no site deles. O vídeo é todo feito assim. Então eles vendem um produto assim e eu tenho que testar assim. Até porque é um diferencial, né? Claro que tem a fórmula ali e tal. Mas é um diferencial esse modo de aplicação. Cada um deles é R$254,10 no site. E o primer e o bronzer só tem um tom. Vamos ver como é que vai ficar. E a base tem nove cores. A que eu recebi, que eu vou testar em mim, é a W5 Warm Sand. Eu até ia botar minha orelhinha aqui pra tapar, mas eu tô com pena porque eu acabei de lavar ela. Então eu acho que eu vou prender o cabelo. Chega essa época no nariz aqui e fica todo ressecado. Mas o resto da pele continua oleosa. Aqui fala um pouquinho sobre a fórmula da base. Uma base perfeita em textura bruma, livre de óleo e de cobertura ajustável, leve a alta. Ou seja, pode construir camadas e a gente vai testar isso também. Se a base não ficar no meu tom, tá, gente? É porque foi a que eu recebi. Ainda não tô podendo comprar esses produtos pra testar pra vocês. Um dia, se Deus quiser, eu vou chegar lá. Essa é a base. A embalagem é linda. Tá aqui o sprayzinho. Bom, vamos lá. Ajeitar por cinco segundos. Bom, manda esperar secar. Eu esperei secar, mas eu vou passar aqui agora a esponjinha. A esponjinha não tá suja, mas a impressão que eu tenho é que quando você espalha, fica mais clara a base. Essa é a impressão que eu tô tendo aqui. Não sei se aí na tela tá assim também. Não sei se eu deveria esperar mais. Eu vou aplicar outra camada. Tá parecendo que deu uma cobertura bem levinha mesmo, mas bem suave também. Vamos testar ela como corretivo. Depois eu aplico a base, pra gente ter uma noção. Ó, espirrar aqui no dorso da mão. Tô achando ela bonita. Ela não é mate, mas como não tem óleo, não fica oleosa. Claro que a gente pode passar o pó. Deve, quem tem pele oleosa, né? Pra, sei lá, principalmente se for um evento que você vai ficar muito tempo. Mas eu vou passar mais uma vez. Eu vejo que pegou no cabelo, sim. Porque não tem como não pegar, gente. Deixou meu cabelo mais manchadinho aqui, mais durinho. Mas confesso que eu achei que ia ser uma coisa muito pior. Achei que o cabelo ia ficar todo até aqui, né? Então eu acho que é bem controladinho esse dosador. É engraçado, né? Porque fica marcadinho nas linhas. Então tô parecendo uma velhinha. Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. Olha aqui como é que fica no olho, sabe? Marca as ruguinhas. Então com certeza tem que sempre ter um acabamento. Eu acho que já deu tempinho bastante. Então eu vou dar uma batidinha. Novamente com a batidinha ela foi ficando mais clarinha. Eu acho que até esse tom é o meu tom. Acertaram, que milagre. Ó, o cabelo. Não sei se dá pra ver aí. Aqui, desse lado ficou bastante. Aqui no nariz onde tá bem ressecadinho. Não ficou legal aqui, tô vendo? Tá meio manchadinho assim. O que que eles falam do bronzer? Borrife rapidamente sobre a testa, o queixo e o nariz para criar um bronzeado natural. Utilize um pincel para espalhar mais o bronzer. A coisa do produto não é de contorno. Vamos tentar, né? Dar uma passadinha com o contorno aqui dos lados e fazer depois esse modo bronzer pra gente ter uma noção. Vamos ver. A minha impressão é que ele sumiu daqui. Deixa eu tentar espirrar aqui. No nariz também. Como é que eu vou espirrar no nariz a 20 centímetros? Vai ser no rosto todo. Dei uma espirradinha pra ver. Eu gostei da base assim. Em geral. Eu achei que em alguns lugarizinhos que tá ressecadinho não ficou muito legal. Achei que ela ficou meio pesadinha, sabe? Não sei se foi porque eu usei duas camadas. Mas ela aqui tá super sequinha. Não apliquei pó, não apliquei nada. Claro que, repito, se você for sair e tudo, aplicar o pó sempre. O que que eu achei do modo de aplicação? Eu acho que não vai rolar aplicar assim. Não rola. Eu acho que quem tem, quem comprou, tem que aplicar no dorso da mão. Ou no pincel. Ou na esponjinha. E ir construindo a camada. Porque assim não dá. Pega o cabelo. Não tem como pegar o cabelo, gente. A não ser que você bote um negócio aqui. Né? E suja o negócio todo. O que não é nada prático. Então, nesse quesito, eu achei que não tem nada a ver. O que não é legal dessa questão do spray. É que, por exemplo, peguei a sobrancelha toda. Peguei a boca toda. Não dá pra você passar mais em algumas áreas ou passar menos em algumas áreas. Vai ser no geral. Porém, por esse outro lado, é muito bom pra passar aqui. Né? No pescoço. No colo. Até mesmo no corpo. Acredito que seja muito legal pra passar. Até meu espelhinho do nariz, gente. A base pintou. E o preço, eu acho que a gente encontra bases melhores ou tão boas quanto por um preço mais barato. É isso que eu acho. E o bronzer, gente. Mesma coisa. O bronzer não deveria nem ser feito assim, eu acho. Em spray. Porque não tem como você bronzear só uma parte. Só se você botar o spray aqui pra acertar aqui, aqui. Mas não fica nada prático. Também achei que quando você espalha, meio que some. Eu não vejo porquê. Ainda mais com esse preço. Eu acho que não é um bom negócio. Eu acho que por ter só um tom, já não é... É, não vi muita coisa nesse produto. Bom, e é isso, gente. Se eu receber o primer, que era o que eu mais tava querendo. Porque o primer, eu acredito que seja em color e que pra espirrar assim, né? De repente não vai ficar que nem aqui. Que parece que eu passei aqueles spray fixadores. Vai lá me seguir no Instagram, gente. Vamos combinar isso. Pra se chegar, eu vou direto pra lá postar nos stories, tá? E é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês já testaram, tiveram outras experiências com esses produtos, se gostam, se não gostam, ou se querem que eu teste alguma outra coisa. Não deixa de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal, dar o seu joinha e até o próximo vídeo.